Porque eu tenho o recado da Azul, você está pensando em viajar, conhecer novos lugares, conheça a Azul Viagens, que fica no centro aqui direitinho. Olha na loja da Azul, você pode comprar passagens para ir para Porto Alegre. Aliás, agora tem três, durante três dias da semana você tem voos, né? Nas quartas, sábados e domingos para a capital. Além disso, a Azul tem mais oito destinos aqui no Rio Grande do Sul e mais 120 destinos para todo o país. Visite agora mesmo a loja da Azul, onde além de você comprar suas passagens, você também pode utilizar a Azul Cargo e enviar as suas encomendas para qualquer parte do país e do mundo. Então, não perca tempo. Telefone para contato e endereço estão aqui na tela. Azul, aonde os seus sonhos voam, tá bom?